Convidamos agora o professor José Rubens para a mesa de abertura Ciências Econômicas em Crise A Economia diante dos Problemas do Século XXI O professor fará a sua exposição inicial e depois abriremos um espaço para o debate com blocos de perguntas Obrigada pela presença, professor Muito obrigado Boa noite a todos Boa noite É uma satisfação retornar a Florianópolis, especialmente a essa casa Gostaria de início, apenas fazer uma correção Agradecendo as palavras elogiosas Quando da minha apresentação Atualmente não estou na direção do Instituto Já cumpri meus dois mandatos E fiz uma promessa para mim mesmo E que nesse outono acadêmico, que eu já atravesso Alguns querem antecipar o meu inverno, mas ainda insisto no outono Depois de cumpridos 16 anos Depois Mas eu não quero segurar Não, não, é isso que é Alô, foi melhor? Alô? Alô? Obrigado Enfim, depois de 16 anos seguidos Entre outras atividades As administrativas Todos só sabemos Nos consomem bastante Então fiz uma promessa para mim mesmo Então não poderia deixar passar Essa informação Não estou e não pretendo vir a ser novamente Leitor De modo que está muito bom assim Continuo na secretaria da nossa associação E vale o registro aqui Além da gratidão Da gratificação De encontrar colegas, amigos Flávia Lópolis tem um sentido especial para mim Muitos talvez nem saiam disso Em 1982 Nosso presidente do Coracom Foi realizado aqui o nono CINCE O nono CINCE Pós-Nacional dos Conselhos de Economia Foi o lugar em que foi apreciada Uma proposta De resolução Feita por uma comissão de especialistas Montada pela PEC Para os que não conhecem a história Para os cursos de graduação E em 1982 Batemos o martelo aqui Isto seguiu para o Conselho A época federal de educação Em 1984 Ocorreu o primeiro encontro nacional Dos cursos de graduação Em economia Ocasião em que foi Fundada provisoriamente A nossa associação A nossa associação Aranjo E em 1985 Ela realizou Com criação oficial Ela realizou o seu Então passou a ser segundo congresso A propósito Nesta semana A partir de amanhã Abre-se o 33º congresso Na pública de São Paulo Digo isso porque Florianópolis Eu tenho essa referência E além de outras atividades Nós tivemos também Em 2005 Fui buscar Nos meus Alfarrados O 16º congresso brasileiro De economistas Em que Me emociono até hoje Estava Numa mesa Participando Sobre o debate Acerca do futuro Dos cursos de economia E as mudanças Das diretrizes curriculares Que vinham nos discutindo Desde 97 Passando por Três ministros de Estado Quando foi anunciada A sua aprovação Nos termos que propusemos ANGES Sistema de Conselhos CEP Também APEC Federação Nacional dos Economistas E foi aqui Nesta cidade Que foi aprovada Levada a homologação Em 2006 E passou a valer Novas diretrizes Em 2007 De modo Que Vejo como se fosse ontem Esse dia importante Na Não só Para a nossa associação Mas para todos Que lutamos Pela defesa De um ensino De economia Marcado Pelo princípio Do pluralismo E Sempre preocupado Com a sólida Formação A um só Teórica Histórica Instrumental É verdade Também Mas Que estivesse Que tivesse Como mira Como horizonte Formar Bons economistas E ao mesmo tempo Formar economistas Bons Cidadãos Comprometidos Com a realidade Brasileira Como Ponto de partida A propósito É o primeiro Dos princípios Preservados Da resolução 1184 E só Para terminar Essa referência Para o Olenópolis E aqui Eu pulo Todas as outras As outras Ocasiões Que conversávamos Eu e o professor O laura Seja da Sede Seja Da rede De desenvolvimento Por sinal Nesta sala Neste auditório Não podia deixar De fazer A referência Ao fato De que Em 2012 Designado Pelo Ministério Da Educação Como Avaliador De cursos Eu estive Na comissão Responsável Pela avaliação Para fins De reconhecimento Do curso De economia Na modalidade A distância Desta universidade Em 2012 Então Não poderia Deixar passar Em branco Esta referência A Florianópolis Embora Também tenha percebido Que apenas Em 2013 Foi minha última Estada Aqui Por ocasião Do painel Sobre crise Do sistema Capitalista E mais uma vez Me chamam Para tratar De crise Mas enfim E ela continua Vocês veem Que o objeto A ser tratado É seríssimo Mas por sinal Muito aprendemos Naquela mesa Com as discussões Avidas ali A partir dos colegas E dos participantes Pois bem O tema Que me propuseram Se bem Entendi É Algo Que nasce Da pergunta De por que Ao fim É um carro Estamos Nessa Encalacrada Em especial Pelo fato De que Acontece 2007 2008 E a pergunta Incômoda De por que A esmagadora A maioria Dos economistas Fracassou Seja Em antecipar Prever A crise financeira Em que pese Os sinais Que apontaram Para a sua Invenção Seja Porque as Respostas Que chegaram A ser Ensaiadas Continuaram Insatisfatórias Eu quero Fazer um Movimento Em que Darei Ou tentarei Dar A devida Importância A crise Uma crise Que até Hoje Merece Nossa Investigação Acurada Mas um Movimento Que procure Antes de tudo Enxergar Talvez Aqueles que me Parecem Principais Fatores Para essa Inabilidade Que tivemos Falando em termos Gerais Mas que também Merece Duas outras Considerações Embora Não pudéssemos Negar Que a crise Econômico Financeira Por si Mereça Um estudo Apurado Uma investigação Apurada Especialmente De por que Chegar como chegou A ponto Inclusive Da rainha da Inglaterra Questionar Os professores Especialistas E continuar Sem as respostas Até hoje Alguns acham Que A sua Longemidade Se deve Ao fato De que ela Continua Esperando A resposta Se depender Dos especialistas Para quem Ela perguntou Ela corre o risco De tornar-se Mortal Mas eu quero Fazer dois Movimentos Um movimento Em que Repito Em que Pese a importância De se discutir Se essa Econômica E que Se essa E que tipo De aspa Se coloca Nela Não é ela Apenas Enquanto O campo Do conhecimento Que é Atingida Embora Ela fique Super Evidenciada Por ser O campo Do conhecimento Mais adstrito Mais afeto A esse A essa Quadra histórica Crítica Mas não é só E esse movimento Talvez nos ajude A entender Por que Generalizando Naquilo que A generalização Permite Os campos Do conhecimento Estão Todos eles Submetidos Eu diria A um processo Comum Que para adiantar Logo a conversa Passa Não apenas Pelas explicações A que estamos Acostumados Das ditas Especializações Crescentes Mas sim Um direcionamento Organizado E eu diria Ditado Pelas forças De mercado Naquilo Que se apresenta Como mercado E naquilo Que se dizem Suas forças Ou Para usar Um termo Mais comum Ao pensamento Crítico A colonização E mercadorização E mercadorização Na vida Em toda E qualquer Esfera Que possa Ser alcançada Isto requer Aquele segundo Movimento É preciso Sim Reconhecer O formalismo Que não nasceu Agora Não se expandem Essa luta É antiquíssima Eu diria mais Eu diria Que desde o momento Que a economia Política Emerge Como disciplina Autônoma Nos campos Do conhecimento Ela Ainda que nasça Ensaiando Um compromisso Com a doutrina E com o pensamento E com os interesses Ditos liberais Ela também Provocou Uma certa Contestação No então Status quo A ponto de ser Cunhada Denominada A ciência Lúgubre A ciência Triste Triste Porque Segundo Explica Esmiss Não na teoria As ciências Morais Mas em A riqueza Das nações Dada uma Igualação Por propriedade Dos homens A esfera Do intercâmbio O mercado Instituinte Das relações De desabilidade Levaria A que Produção e Reprodução Material e Social Se organizassem A partir Dessas ditas Forças Naturais Isso incomodaria Como incomodou Demais Os que estavam Acostumados A mandar E que não Queriam saber De quais Por perto Então Então Só para Sinalizar Que nós Temos Ainda que Num pensamento Comprometido E compromissado Com o interesse E com A Ideologia Liberal De mundo Temos Que reconhecer Que o maior Dos pecados Ainda não Havia sido Cometido O maior Dos pecados É querer Tratar Esta Realidade A realidade De uma sociedade Organizada Pela lógica Meditativa Desconsiderando Os conflitos Que lhes são Absolutamente Imanentes Retirar Toda e qualquer Dimensão Social Da sociedade Retirar Qualquer Caráter Histórico Pelas Narrativas A-históricas Que propõe Como explicação Da realidade Que vivemos Não é Que as explicações Formalizadas E formalistas Estejam Desinteressadas Da realidade Isto só vale Para os Economistas Teóricos Do equilíbrio Geral Que são os únicos Do meu modo de ver Honestos O bastante Para assumirem Que não Estudam a realidade Não se propõe a isso Não se propõe a isso Desenvolve modelos Abstrados Ponto Os demais Se propõem a tratar Da realidade E O fazem Evidentemente Abstraindo De todas as suas Todos os seus DNAs Então Então Tentando organizar Essa minha Observação Ao longo Da história Da nossa disciplina Deduções E modelagem Quantitativa Matemática Gradualmente Vão se destacando A custa De outros Modos De análise E raciocínio Aquilo que tomamos Como processo De formalização De matematização Enfim Tem um pré-requisito Esse que eu tento Chamar a atenção De todos Desconsiderar Qualquer dimensão Ou elemento Social Histórico Não só Da teoria econômica Como da realidade O que leva A um esforço De estabelecer Um novo corpo Científico Totalmente Destacado Descolado Do seu contexto Histórico Social Então qual é o objetivo Disso? Erguer um Construto Teórico Com pretensões Universais De validade E de independência Do ambiente Social E histórico Que devia arrancar Para poder Querer explicar Pois bem É verdade Que essa Pretensa Independência É muito mais Forte Como sempre Foi No setor Financeiro Os colegas Historiadores Ecolônicos Os colegas Da visão Institucionalista De boa Sepa Me perdoem Os adeptos Do novo Institucionalismo Mas isso Para mim Não serve Para nada Embora Tenhamos que Aprender Para saber O quanto de Bobagem Se fala Por aí E o quão Perigoso É o que Propõe Vou falar Disso Daqui a pouco E mais Assustador Com os Micro Fundamentos Econômicos Para falar Da vida Política Em nenhum Outro Lugar Essa independência Ou pretensa Independência É mais Evidente Do que No setor Financeiro Eu falava Dos institucionalistas Falava Dos historiadores Econômicos Por quê? Porque é só conhecer Como é que o mundo Se organiza A partir Das altas Finanças Mesmo Alguns Da antropologia Se dedicam A isso Da sociologia Econômica Para citar Um dos queridos Autores E que me suporto Já adianto logo Meus três Autores de cabeceira São Marx Enes e Polany E por visões Absolutamente Distintas Nos ajudam A entender A falácia Da ideia Chave De mercado Não apenas Algo regulável No sentido De favorecer Uma economia De mercado Mas da sua Ilegalizável Utopia De estabelecer Uma sociedade De mercado Ou Quando é forçada A ser estabelecida Ela tem uma sina Muito clara Com experiências históricas Já vividas A de degeneração Da sociabilidade E a crise De 2007 2008 Não seria Diferente Agora Tivemos Acesso A uma série De textos Documentários Mostrando Que esse processo De formalização Esteve muito Comprometido Com Graduados Nas áreas Quantitativas Especialmente Físicos Matemáticos Que não Têm Por dever De ofício Que se debruçar Sobre o funcionamento Real Da economia Eles têm Que desenvolver Modelos De administração Em risco Não vou citar Aqui Pesquisa Feita por Klamer Que Nas cinco Escolas O maior Destaque De doutorado Americano 57% Dos entrevistados Diziam Que não Estudavam E não tinham Por que estudar Economia Doutorado Doutorado Quer dizer Que você está Dizendo Que o problema Todo é Que físicos Matemáticos Que não são Da formação De economia São os responsáveis Não Eu estou dizendo Que são Uma expressão Do que Aqueles Que são Economistas Abraçaram A formalização Criou Na expressão De Taleb Uma geração De sábios Idiotas Cientistas Com excelentes Habilidades Técnicas Mas sem Qualquer E menos ainda Verdadeiro Conhecimento Do funcionamento Da economia O próprio Taleb No seu texto Lembra A definição Que o Locke O mais liberista Dos liberais Nos oferece Acerca do que Seria um louco Perguntado O que seria um louco O Locke disse Alguém que raciocina Corretamente A partir de premissas Em Rolens Krugman Atualizou O Locke Nem que ele não soubesse Disso Mas quando ele Virou Geneziano Na crise Ele virou Geneziano Como muitos viraram Sem que soubesse Ele atualizou Ele disse Que Para descobrir O que Está essencialmente Errado Com a ciência econômica Que não conseguiu Prever a crise É porque Todas as formulações Eram Verdadeiras Mas inúteis Como quem diz Pode até ter sustentação Matematicamente falando Robusteza analítica De algum desses modelos Muito questionável Mas Por fim São inúteis Em qualquer outro sentido Porque desprovidos Esses modelos De qualquer relevância Prática Procósito O presidente Chamava a atenção Deste debate Inconcluso Da relação Teoria Prática O que me faz Retomar De que somos poucos Os que reconhecemos Que não há prática Sem fundamentação Teórica O que pode existir É uma prática Que desconheça A teoria Que lhe fundamenta Digo isso porque Todos os projetos Político-pedagógicos Dos cursos de graduação Não só em economia Que se orientam Pela cisão Teoria prática Mergulha Na obscuridão Dentro da ciência econômica As sementes Da aparência E desenvolvimento Daquilo que o Braul Chamava O problema Do formalismo Na economia O triunfo Da forma Sobre o conteúdo As sementes Disso E o seu desenvolvimento Posterior Se dá Pela revolução Marginalista Não resta dúvida Não vou cansados Com a história Nesse processo Todo Mas é uma tentativa Explícita Desde então E continua Nos centros hegemônicos De transformar A ciência Triste Em uma ciência Rigorosa Que corra Para par Com ciências Positivas E para isso Ela precisa estar Desprovida De qualquer instrução Normativa Ou julgamento De valores Ora Para fazer isso Tomaram de empréstimo E a história Antiga Desde o começo Conceitos Ferramentas Das próprias ciências físicas Com detalhe O principal Dos conceitos O de equilíbrio A física Já foi para a quarta Geração E o Maestrin Continua No conceito De equilíbrio Newtoniano Mecânico Estático Padrão Que nem Newton Ficou nele Porque desenvolveu Equilíbrio Dinâmico Tem problema Nenhum Em tomar De empréstimo O conceito Mas por que Que não acompanha Seus pares Que foram tomados Como referência Por que que não Acompanham A discussão Inaugurada A partir Da segunda lei Da termodinâmica Da entropia Por que que não Acompanha O que é a agenda De pesquisa Dos evolucionários Ou da Economia Evolucionista Para mostrar Que ao contrário Do pretendido Pelo primeiro conceito De garantir O binômio Ordem E equilíbrio Equilíbrio Daquele conceito É para garantir Ordem O ordenamento Do sistema Se dá Longe Do equilíbrio Quando se dá Isto é falta De história Isto é Leitor De orelha De livro Toma de empréstimo E não presta Contas Por isso Quando esse esforço Está absolutamente Concentrado Lá no seu início Se tenta Estabelecer Para a ciência Econômica Uma dimensão De ciência Pura Projeto De Valhara Aspas Valhara Temos o direito De buscar a ciência Para nosso próprio bem E isto requer Que se equacione Geometria Com a economia Essa apropriação Do formalismo Especialmente Da física Da energia Dos meados Do século XIX E na sua Posterior Adaptação Para a linguagem Da utilidade De preços Foi se determinando Como Verdade absoluta Uma visão De mundo Que jogava Ênfase Nessa proximidade Da física Com a economia Como de resto Das ciências Ditas Naturais Ou duras Então não é De se espantar Que atualmente Fruto de um desenvolvimento De uma evolução Crescente Ao longo da história E desde o nascimento Atualmente qualquer coisa Que não seja modelada Não é considerada Ciência econômica Essa falta De tolerância É um dos atributos Básicos Do maestrinho atual Junto com o tratamento A meu modo de ver Intelectualmente Bárbaro A histórico A social E portanto É um descompromissado Descomprometido Mas isso é porque Você gosta Isso é porque Você quer Isso é porque Sua formação É assim Isso é porque Vocês defendem a sábado A comunidade Que se debruçou Sobre isso Desde A fundação Da nossa associação Que foi quando Não vou contar a história Dos currículos De economia No país Desde 31 Etc Mas quando faz A minha A organização Que faz E depois A defesa Dos seus princípios Permanecendo Nas diretrizes De 2007 Eu citei aqui A comunidade Toda Da academia Envolvida Toda mais Todas as entidades De profissionais Foi uma coisa Assustadora A época A força Que a área De economia Teve Para os que não sabem Das ditas Humanidades E ciências sociais É a única Área Que tem Nas diretrizes Curriculares Referências Quantitativas De cargo Horárias De conteúdo Não se pode Dar menos De 10% Disso Não se pode Dar menos De 20% Daquilo Não se pode Para preservar Então eu estava Dizendo Que para mim Se se abre mão Deste compromisso Se está propondo Um tratamento A meu modo de ver Intelectualmente Bárbaro Assustador Da própria história Do pensamento Econômico Para não falar Da metodologia Dentro Da ciência Econômica E aqui Eu chego No primeiro ponto A ser explorado Com mais ênfase Não Com maior extensão Do que eu estou falando Apenas dar a ênfase O registro Sublinhado Em caixa alta Há um problema Com o formalismo? Há Ele é sinônimo De problema Com Métodos quantitativos? Não Ele é problema Com O uso De modelos Ou da linguagem Formal? Não Ele é problema No que não revela A sua axiomática O tratamento De fenômenos A partir de Dóginas A partir De princípios Metafísicos Lembro da acusação Que quem nos fez Dez anos Antes Da publicação Da teoria geral Em Artigo de 26 Os princípios Adolescípios Adolescípios Todos Literalmente Todos Os princípios De sustentação Da doutrina Adolescípios Eterno São princípios Metafísicos Não tem Nenhuma aderência Com a realidade Que realmente Vivemos Se torna Uma questão De crença Se torna Uma questão Apenas de Partir De um princípio Sem aderência A realidade Como se A realidade O comportasse O acolhesse E pudesse ser Explicada A partir dele Simples Há quem queira Ou continuar Acreditando Ou fazer de conta Que o princípio Não está presente Em todas As versões Neoclássicas Que mantém A atomicidade Dos agentes Ou mantém O acesso Ao pleno conhecimento Com custo Negligível Em todas As suas variações As correntes Mantém Ou não revelam Ou continuam Acreditando E não precisam Expor Mas basta Confrontar A realidade Que se vive Que estrutura De concorrência Existe Nesses mercados Não é à toa Que João Robson Merece Nosso tributo Por ter posto Abaixo A ideia Da concorrência Perfeita Então o que acontece Essa falta De tolerância Com tudo O que não esteja Formalizado Não é apenas Pela especialidade Da linguagem Formal Que muitos Não têm A habilidade Para acompanhar A sua Sofisticação É tal Que muitas Vezes Nos afasta Mas o problema Maior Do meu modo De ver E é isso Que eu quero Sublinhar Está Na sua Axiomática Muitas das Vezes Se não Na maior parte Das vezes Implícita E não declarada Não desvelada A tal ponto Essa intolerância Chega Em relação As críticas Externas Mas também A críticas Internas Muitos autores Que não necessariamente Abraçam Uma perspectiva Crítica Manifestaram Seu Desacordo Com as Axiomáticas Apenas Como registro Em 51 O teorema Da impossibilidade De Aron Mostrou Que não há Preferências Bem comportadas Portanto Não pode existir Funções De bem estar Bem comportadas 51 Nos anos 60 A controvérsia Do capital De Cambridge Questionou O conceito De capital Agregado Nos anos 70 Teorima Da impossibilidade De Solnesheim Mantel de Bre Mostrava o que? O excesso De demandas Agregadas Era metrário Não poderia haver Precisão Na determinação De equilíbrio Geral Enfim Há um vazio Nessas formulações Formalizadas A economia Do Maestrin Dá uma resposta A isso Simplesmente Ignorou Como se críticas Externas Ou internas Ou sequer Tivessem sido Levantadas Então Quando nós chegamos Em 2007 2008 Vamos ficar aqui Fazendo inventário Da história Do pensamento E dos debates E do descompromisso Que por trás Que por trás da formalização Revela uma axiomática Nós chegamos em 2007 Academia acadêmica Com o Wall Street E o poder político E o poder político Mas o que eu quero chamar a atenção Não é para essa dimensão Moral Por mais importante que seja Epstein Junto com outro colega Desenvolveram em 2010 Um estudo que mostrou Que daqueles economistas Diretamente ligados Aos fundos Aos fundos Que derreteram Na crise Dezenove economistas Que tiveram papéis Influentes E proeminentes Eles tinham Afiliações privadas Que revelaram Conflitos de interesse Somente cinco deles Admitiram Suas ligações Isso aí está Na raiz Da carta Que trezentos economistas Capitaneados Por Epstein Escreveram Solicitando A elaboração De um novo Código de ética Que foi encaminhado Para o COFECOM deles Associação Presidente da Associação Econômica Americana Sem resposta Até hoje Mas Repito Sem Desmerecer A importância Dessa dimensão De palcatrua Que precisa Ser denunciada O problema Maior Não reside aí Não é Deslize De comportamento Moral O fator Chave O fator Chave Está nessa Convergência Da Financiar Ação Espúria Da riqueza Com crescente Poder Influência Que esse setor Financeiro Acabou Produzido Não Não Apenas Por dentro Da Na Ciência Econômica Formalizada E que É Seminada Pelo Maestrinho De suas Mais diferentes Vertentes Quero Quero chamar Atenção Quero chamar a atenção Para o fato De que São A própria Natureza Do sistema E a necessidade Inclusive ideológica Da sua justificação Estão por trás Desse tipo De formulação E a sua Disseminação Chamada Circulação Das ideias Vencedoras Para usar a expressão Desse estudo Que aqui me referi Nasce Da exigência De legitimação Intelectual De cientificidade Acadêmica Da grande Finança Das altas Finanças Especialmente O ao ester De suas práticas Então Temos que apanhar Transformações Que ocorrem Na esfera Pública Da sociedade Capitalista Em especial Nos Estados Unidos O núcleo duro O coração A propósito Um pequeno parênteses Crises 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 E crises Em maior ou menor Dimensão De profundidade São listadas Aos montes Até que ocorresse No coração Do sistema Não só os economistas Então Embora Repletos Banhados De responsabilidade Mas outras profissões Não se iludam Sofrem Essa submissão A uma legitimidade Das suas investigações A uma Incondicional Adesão A lógica Dos mercados Por isso Fiz a referência A metodorização E colonização De toda E qualquer Espera Da vida Se fosse Fazer uma Diferença De a Timiana Eu diria Que isso está Relacionado Com a formação De blocos De poder Que fecham Necessariamente Os espaços Para qualquer Opinião Divergente Por que? Porque continuam Em pé Enquanto Tiverem Condições De não Reconhecer O outro Não reconhecer A diversidade Não ter Que enfrentar Discussão E debate Então Eu entendo Que o exercício De tal Hegemonia Tem pés Podres O assustador É que ainda Se mantém Em pé Porque os pés São pobres A fragilidade Até numérica Dos que De certo modo Nos opusemos A esse tipo De encaminhamento Da nossa ciência Por sinal O encaminhamento Que fere A sua própria Natureza Nascemos Enquanto Economia Política Bem disse Natália É Natália Não O que significa Que não há Como pensar Desenvolvimento De teoria Econômica Dissociado Do que hoje Chamamos Economia Aplicada Porque ela A economia Aplicada Será Inconsequente Se não tiver O fundamento De uma teoria Econômica Assentada Na realidade Vou logo Aqui citar Uma vez Mais A crítica De Keyes Aos Denominados Por ele Economistas Clássicos E não se podia Falar Não pode se Falar Até hoje Que Keyes Não tivesse Familiaridade Com Medos Quantitativos Para quem Defendeu O tratado Da probabilidade Não soubesse A sua Importância Mas disse O que Vocês São Geômetras Euclidianos Se propongam A tratar De uma Vida E realidade Não Euclidiana É quando ele Apresenta O axioma Das paralelas Revejam As suas Euclidias Ao invés De proporem Que a realidade Está errada Porque as retas Se encontraram Quando as retas Se encontram E ferem o axioma Das paralelas A realidade É Isso É Essa A acusação Que ele Está Fazendo Então O que O que ocorre Para ir ao ponto O Gabriel Palma O Gabriel Palma Chamou De despolitização Da esfera Pública E especialmente Do Estado Eu chamo De desoneração Da responsabilidade Do Estado Não Não porque o Estado Queira Eu estou falando De governo Estou falando De Estado É porque Nunca esteve Tão permeado Pelos interesses Das altas finanças Como nesta Quadra histórica Se lá Nas origens Da catástrofe De 29 E por decorrência Da grande depressão Que se seguiu Esta Orientação Prioritariamente Pró-mercado Do Estado Foi responsável Pela degeneração Daquela sociedade E da própria Ordem liberal A ponto Dos donos Do poder Eles mesmos Serem obrigados A reconhecer Ainda que parcialmente A necessidade De Fazer uma inflexão E para a defesa Dos seus próprios Interesses Não pode O Estado Estar Totalmente Subsumido Aos interesses Da alta Finança Foi feito Há um consenso Os trinta anos Gloriosos Até que houve Essa oportunidade Do contra-ataque E isso Nos explica Muito bem O Wolfgang Streep Com seu Último livro By Time O tempo Comprado A crise Do Estado Do bem-estar social Então logo Abriu a brecha Vai-se para O Estado Do endividamento E vai-se para Estado Da austeridade E consolidação fiscal Que é essa Quadra histórica Que estamos vivendo Mercados Financeiros Promotores De expansões Absolutamente Descontroladas Dos créditos E dos processos Cumulativos De inflação De ativos Com um amaseamento De reguladores Omissos Irregulados Que podiam fazer O que bem Entendessem Inclusive Continuar dando AAA Para títulos Absolutamente Podres Então Economia teórica E arte Da economia Voltando A velha Distinção No meu modo de ver Desapareceu Sob o impacto Deste Processo Crescente De modelagem Informalista Pela axiomática Que revela Ou que não quer Revelar A economia A ciência Econômica Moderna Pode ser definida Por muito Pouco mais Do que Isso Mas não é só ela Eu dizia Não é só ela Esta crise Que atravessamos Talvez Passa a despontar Sua dimensão Econômica Financeira E aqui Eu não falo Em nome de Anjo Eu falo Em nome pessoal Pelas minhas Agendas de pesquisa Na tentativa Inclusive De entender Minimamente A crise Mais próximo Do olho Do furacão Em 2010 Com publicação Em 2011 Eu e o colega Rubens Alvair Escrevemos Um artigo Para a revista Da sociedade Mundial De economia Política E que defendemos Que 2007 2008 O que pese Suas especificidades É parte Componente De uma crise Estrutural Que já está desenhada Desde meados De 60 E que se tornou Aberta A partir de 70 É a crise Estrutural Do capitalismo Que foi E vi com bons olhos A tese Do Wolfgang Estrutural Dizendo Que o crescimento Estados Unidos Ainda bem Que está crescendo Mas é o de pior Qualidade De toda Sua história Pelo tipo Pelo tipo de emprego Gerado Pelo baixo nível De salário Gerado E ainda Não conseguindo Colocar De vez O pé Na chamada Indústria 4.0 Maior população Carcerária Do mundo E maior nível De pobreza Da sua história A propósito É a primeira vez Na história Do povo Norte-americano Em que a atual Geração Não tem como Aspirar Um padrão De vida Ainda que medido Pelos indicadores De consumo Deles Igual A da geração De seus pais A primeira vez Que isso está acontecendo Porque para eles Essa é isso Mas essa crise Eu dizia Que tem uma dimensão Econômica Que não pode ser Descartada Para não parecer Que é Desoneração Das nossas Provas Recibilidades De entendê-la E procurar Explicá-la Mas ela Na sua dimensão Econômica É tanto mais Bem entendida Quanto mais Conseguimos Perceber A sua gravidade Também expressa Em outras dimensões Em especial O que eu chamo De um teste Civilizatório Que está sendo Estabelecido O esgarçamento De um arranjo Societário A partir Dos próprios Das próprias Economias E sociedades Desenvolvidas Antes Se podia jogar A culpa Nos que não Fizeram Os emergentes Os subdesenvolvidos Os atrasados Os que não Fizeram As reformas Que tinham Observeitas Agora não Tem desculpa E não estou Falando Sequer De anteontem Estou falando De ontem Quando você Assiste Ao que ocorre Com aquela Que era A sociedade Emblemática Dentre os próprios Escandinavos A Suécia Vestindo A roupagem Da austeridade Proposta Como salida Para os problemas Que está enfrentando A mais desenvolvida Das sociedades De bem-estar Então você tem Que entender Que o que está Em jogo Aqui É algo Mais amplo É algo Que passa Por um déficit Civilizatório Senão Você não Entende Como é Que as próprias Economias Tidas Como o berço Da civilização Ocidental Judaico Cristã Os europeus Enfrentam Ou procuram Enfrentar As manifestações Desta crise A partir Do próprio Fluxo Migratório Que virou O que virou O corte Absal E absurdo Das condições De inserção Do sujeito No que se Convencionou Servida Servida Cidadã No Brasil Evidentemente Os problemas E desafios E a própria Crise Não são De outro Gênero Não são De outra Dimensão Eu até Eu até diria Que talvez Nós devíamos Nos preocupar Pelo fato De que Repetindo Um padrão Histórico Chegamos Atrasados Nas nossas Realizações Para o bem Ou para o mal Então Estamos Assistindo Aqui Um aprofundamento De políticas De austeridade Que Muitas sociedades Já Conheceram Seus fracassos E vocês Vão ter oportunidade De discutir Está aqui Meus queridos Do poder Seus aceclas E os crédulos De ocasião Não estão Preocupados E nunca Estiveram E não pretendem Estar preocupados Com a desintegração Dos padrões De sociabilidade Ainda que Não sejam Os melhores Padrões Ainda que Não tivéssemos Realizado Nem de longe A promessa De 88 Aqui se apela Para um esvaziamento Muito mais Célere e rápido Da cidadania A que se deve isso? A uma Mais aberta Submissão Dos governos Às políticas De austeridade Porque elas Ilegítimas E descompromissadas Em seu Aprofundamento Prometem Resultados Aos Interesses Dos Donos Do poder Muito mais Rápido Nenhum Governo Eleito Assume Uma agenda Como esta Que veio sendo Realizada Nesses dois últimos anos O problema É que Parece continuar Surdos E mudos Como eu disse Em texto recente Escrevido Por Correpo do Rio Nosso importante Jornal do Correpo do Rio Gava espaço Para tratarmos Das diferentes Visões Ali eu defendo Que continuamos Cegos e surdos Quanto a incapacidade Dessas políticas De austeridade Cumprirem o que Proverte E Desprezo As experiências Internacionais Que já mostraram Para onde vão Aqueles países Então meu problema Não está Em defender A heterodoxia E ser contrário A ortodoxia E aqui eu vou Caminhar Para o final Da minha fala É que Essa clivagem Não é a melhor Delas Eu tinha separado Não vou Nem querer Interpreter Citações De economistas Das mais variadas Visões de mundo E filiações Teóricas Para mostrar Que essa clivagem Não cabe Cabe Aqueles que tem Algum compromisso De contribuir Para a investigação E esclarecimento De qual é a anatomia E no metabolismo E no metabolismo Dessa nossa sociedade Ao invés de partirem Para uma normatização Faça-se isso Faça-se aquilo Defenda-se Essa política E aquele receituário Não existe Não existe Não existe Não existe receituário Para estabelecido Existem condições Que cada quadra histórica Apresenta Agora Da nossa especialidade Deveríamos Nos aprofundar No estudo De quais políticas Quais práticas Quais programas Podem Contribuir Para enfrentar Os desafios E os problemas Em qualquer Área de atuação Que nossa profissão É chamada Eu tinha pensado Comigo mesmo Em não fazer Referência apenas Aqueles Mas é o que está Me ocorrendo agora Porque os alunos Dizem que depois De 37 anos Ministrando Diologia geral Não poderia ser Diferente Mas eu passei Outros tantos Não tantos Mas também Ensinando Marques Ensinando Outro estado E políticas públicas Então Mas vamos voltar Ao Pedro Keynes Que A respeito disso Dizia Que Não há como Concordar Com políticas Econômicas Propostas Oportunistas De políticas Econômicas Como se tivessem Validade universal E pudessem ser Indistintamente Aplicadas Pois bem Vejam-se Os nossos Próximos Organismos Internacionais Que assumiram Para si A institucionalidade Capitalista E refiro Bando Mundial E FMI Por exemplo Assumem Essa postura Ou Já tem Os documentos Pré-elaborados E o control C control V Que funciona Por senão Em algumas Deles Eles comentam Algumas Gapes Enormes Deixam o nome De outro país No meio do documento Fica feio Fica feio Desprestigiam Não precisava ser Tão deslavada A malandragem É ruim Para nós Termos esse tipo De coisa Eu dizia que a crise Não pode ser tomada Apenas na sua dimensão Econômica Mas Perceber Que a bem da verdade Nós estamos Atravessando o mundo Afora Com maior ou menos Ênfase Em uma ou outra Das sociedades Uma crise Uma crise gravíssima Que não será superada Sequer em sua dimensão Econômica Nesta quadra De Consolidação fiscal Dos estados Suportadas Estas propostas E estas políticas Por esse tipo De formalização E modelos Que servem Para qualquer país Que servem Para qualquer sociedade Ainda que Muitas delas Já tenham apresentado Perversos Efeitos E deslocamentos Sobre A sociedade Então Isto é sério Isto é Absolutamente Preocupante Porque No meu modo de ver Quando chega Num ambiente Que nos é tão caro Da academia Isto se reflete Numa Afronta Aos princípios Que a comunidade Não é o professor José Rubens Não é o presidente De ocasião Da uma associação Ou do conselho Federal Ou do conselho Regional A comunidade Que por sinal Levou dez anos Para que as diretrizes Aprovadas Regulamentadas Em 2007 Resguardassem Os princípios Organizadores Do projeto Pedagógico Quando se fala Neste sentido Das Importantes Referências E princípios Vou me permitir Uma referência Às diretrizes Naquilo que repetem Resguarda Fazem Faz permanecerem Os princípios Da resolução De 84 Comprometimento Com o estudo Da realidade brasileira Sem prejuízo De uma sólida Formação teórica Instrumental Histórica Seguida Seguida Seguindo Desculpe Desculpe Esse princípio Do pluralismo Para manter A mínima coerência Com O caráter Plural E diverso Do que chamamos Ciências Econômicas E não apenas Uma ciência E aqui Tentando abranger Teoria econômica E a arte Da economia Voltando ao Velho Keynes Para que serve Tudo isso? Para que formar Economista? Para que serve A ciência econômica? Serve como Instrumento Da política Não é à toa Que ele faz A defesa De que O economista Deveria procurar Ter uma formação E uma atuação Profissional Que o levasse A ser Reconhecido Na sociedade Como é o dentista Você sabe Para que serve E não duvida Do que ele está fazendo O plano ideal Mas não Nós vamos buscar Uma formação Que vai Embaçando E apagando A ênfase Nas inter-relações Da economia Ou De tudo Que está Referido Ao mundo Econômico Com A dimensão Social E histórica Ora A ênfase Nas inter-relações De fenômenos Econômicos Com todo social Não é um princípio Solto Nas diretrizes É ênfase Inclusive Na formação De atitudes De senso crítico E de senso ético Para o exercício Profissional Que só Se justifica Pela responsabilidade Social E aqui Não se trata Pura e simplesmente De recorrer Pela porta dos fundos A um outro tipo De valor Metafísico Quando se fala Que além de ser Bom economista É preciso ser Economista bom Não está se recorrendo A vícios e virtudes Está se querendo Dizer Que aquele que possa Contribuir Para a sociedade Para que ela Se transforme Para melhor Nasceu com esse propósito Se justifica Por esse propósito E não De acudizar E exacerbar A dilaceração Entre os próprios Pares Dentro de uma sociedade Não para aprofundar A concentração De renda Não para Perverter Ainda mais A perversa Desigual Distribuição De renda e riqueza Entre indivíduos Entre grupos Entre regiões Entre países Entre continentes E o que você quiser Como referência De universo econômico Então Nós estamos passando Sim Por um momento De grave dificuldade Porque quanto mais Afastamos Na formação Básica Fundamental Que é a da graduação Quanto mais Afastamos A oportunidade De conhecer As diferentes Correntes O seu Constituto teórico Seus avanços E seus recursos Seus limites Explicativos Seus propósitos Nós estamos Ferindo A formação Desejável Daquele futuro Profissional Aí eu posso Falar em nome Da nossa associação Nunca Houve uma defesa Dentro da Qualquer documento E atitude Da nossa range Que não fosse Pela Oportunidade Ampla De todas as Correntes De pensamento Serem conhecidas Estudadas Afundo Na formação Da graduação E que não Se propusesse Filiação Teórica Nem para um lado Nem para outro Nem para uma corrente Nem para outra Isto é Para a pós-graduação A graduação Tem um compromisso De apresentar As diferentes Concepções As diferentes Formulações As diferentes Visões de mundo Os diferentes Compromissos De cada uma Se não Não se justifica Estabelecer O lugar Estrutural De cada uma Delas E a natureza De cada uma Delas Porque se não Aquilo que se Pretende Dentre os atributos Competências E habilidades Do profissional A ser formado Não vai se realizar Como vai exercer Esta ou aquela Função Se não consegue Discernir Pelas políticas Propostas Pelos programas Propostos Do que se trata Como vou saber Se juro baixo Ou juro alto Qual é melhor Qual é pior Para um determinado Propósito Não sei o que você está falando Eu não estudei As diferentes Colegas Na que eu estudei É só assim Seja esta Ou seja aquela Se estudou Só o que eles Tem que ser Juro baixo Para não conhecer Investimentos Se estudou Outra corrente Contrária Qual é uma delas Tem que ser Juro alto Para desestimular Consumo E aumentar Poupança Para favorecer Investimento Então se não Conhece Um e não conhece Outro Não consegue Sublinhar Minimamente Que tipo de propósito Está sendo feito Ah mas eu não vou Me formar Para ser ministro Não Me permita Presidente Você Seja por conta própria Seja porque está A serviço De uma instituição Pública ou privada É cobrado O que fazer Em termos de planejamento Qual a nossa próxima ação Bom O que eu espero Num cenário De elevação de juros É isso De baixa de juros É aquilo Mas apoiado em que? Ah não Porque os banqueiros Querem Bom Isso não é resposta Para isso Você não precisa se formar Em economia Porque o mercado Financeiro É que Precificou Então é Juntando as pontas Agora Sei que já fui longe demais E já estou naquela Fase de desarticulação Ao invés de ajudar A entender Quem é que está ditando O que deve ser estudado Os mesmos Que estão ditando O que deve ser feito Em termos de políticas Econômicas Para Países Sociedades Que se deixaram Subsumir Por esses interesses Como Se finalmente Não apenas O fim da história Chegou Tudo já foi realizado Mas o que tiver Que ser realizado Só pode ser Segundo Este Receituário E esta Cartilha Mas eu não penso Assim Fora Eu não penso A sábado Fora Você não tem que pensar Não é que você vai pensar Diferente Você não tem que pensar E isto Lamentavelmente Não está acontecendo Apenas Nas nossas Formações Específicas De economia Isto está Atingindo As universidades Isto está Atingindo O encorrecimento Do mundo Isto está Atingindo A proposição Na verdade Isto está Atingindo Qualquer sonho De construir E defender Qualquer utopia Que seja Porque o que estamos Atravessando É uma quadra histórica Infelizmente De imposição E aparente vitória Que espero Que seja apenas De pico Da distopia Aquela que diz O melhor a fazer É não pensar E você se encanta Com isso Porque a sua geração Já vem sendo Estabelecida Neste Diabasão Tem tanta coisa Para fazer O que eu vou pensar Pensar cansa Inclusive Me rouba tempo Eu podia Estar fazendo Tanta coisa De coisa melhor Aí não percebe Que já foi dominado Pela visão utilitária Do mundo Por que estar aqui A uma hora dessa Eu podia estar fazendo Tanta coisa melhor Do que ouvir Esse professor Essa visão utilitária Mas Você É bom parar De falar Senão vai sair Sangue do dente Em relação A maestrinha Tamanha raiva Que eu estou Do maestrinha Sem livrar A cara Dos defensores E culpados Pela imposição Do maestrinha Na boa E velha Defesa Que aprendi Com meus pares E com todos Os nossos Eventos Congressos E com a militância Por uma formação Consequente De qualidade E cidadã Os nossos Opositores Também Têm seu espaço O difícil É eles Entenderem Que os Aniversários Os oponentes Os diferentes Também Devem ter espaço Então Essa briga É desigual Mas Para não terminar Em baixa Eu diria Pela minha experiência E Vida dedicada A isso Que vale a pena Eu tinha me proposto A falar Do que é A especificidade Do ensino De graduação Em economia No Brasil Frente A tudo Que se vê lá fora E não vou ter mais tempo E vou ficar Develo para vocês Mas De outra parte Aqui na casa De vocês Professor Lauro Produziu agora Em fevereiro Documento Um artigo Importante Falando Da Experiência Dos movimentos Mundo afora De contestação Que nasce Com os estudantes E que põe em xeque Esse descompromisso Com o pluralismo É bom Porque você conhece Inclusive Como nascem As associações Em defesa Do pluralismo No mundo E só faria Dois reparos Não reparos Que ele deva Consertar Dois agréscimos Deixou de mencionar Também ele foi estudar Na França Para fazer um postdoc O esforço Dos amigos argentinos Que nasceu Muito antes Do movimento Pós-autístico Muito antes Eu mesmo participo Desde as primeiras Jornadas críticas E eles acabaram De fundar Uma similar Da SEC Que não é a SEC Depois de botar Nasceu Na UBA Universidade de Buenos Aires Está correndo Na Argentina inteira E agora já está Se espalhando Também Pelos países Congênios E evidentemente A especificidade Que no Brasil Temos por conta Da nossa associação Levar a frente A partir da sua criação Em 84 Essa luta Por uma formação Organizada A partir do princípio Do pluralismo É evidente Ele foi até diretor Da nossa entidade Outros colegas foram O pluralismo Sempre contribuiu Por sinal Eu faria um chamamento Nesse mesmo congresso Estamos com Eleições Para a nova diretoria E sempre são consultados Colegas Para comporem As diretorias Regionais Para a nova Parece que já Tem duas edições Que não parece Esse esforço Que sempre teve Presente Na ANG Não é meu cara? Você foi um deles Você sabe disso Então Florianópolis Precisa Também contribuir Porque esta luta Ainda que adversa Ainda que Bastante exigente Das nossas energias Eu Seria capaz Em outro momento De falar Tão mais Do que já falei Apenas Para tratar De que eu entendo Que ainda temos De diferencial No campo da resistência E a resistência aqui Ela Vem Dessa Comunhão De esforços Que não Se restringe A nossa associação Apenas cito Para vocês Lugar Nenhum Do mundo Você encontra Associação Que reúna Os marxistas Como é que você tem Uma associação Dos institucionalistas Como é que você Lá fora As pessoas Não tem oportunidade De saber Quem é Quem E não tem oportunidade É só Uma área De O grande Pera Que Os nossos Ditos Micro Fundamentos Da vida Ecolômica Também se Espalharam Para a vida Social Para a vida Política A partir De teorias E formulações Naqueles Campos E se A austeridade É uma ideia Perigosa Reconhecidamente Pelos Economistas Críticos Pensar O mundo A partir Exclusivamente Dos milho Fundamentos Ecológicos É mais Perigoso Inclusive Em outros Campos Vocês não Imaginem Se não Estudam E se não Lhes foi Dada A oportunidade De estudar O que É que Os Novos Institucionalistas Da ciência E política Estão Propondo E não É de hoje Mas eu Não poderia Deixar de Lembrar Porque Estamos Em Uma Quadra Eleitoral Se Tivessem Um tipo De oportunidade Já Estavam Formalizando As propostas Apresentadas Inclusive Do parlamento Para certas Bancadas Seletividade Do voto Eles provam Por modelos Que a seletividade Do voto Elege melhor Do que o Suprago Inversal Os modelos Dizem A consistência Analítica Diz As variáveis Conjugam A favor Do argumento E não Tem Cara De pau Nenhuma De detenimento Não tem Vergonha Nenhuma De detenimento Um ataque Uma afronta A uma conquista Da sociedade Civilizada Como foi O Suprago Inversal Para quem é capaz Disso Então Esse é o meu Recado Não se assuste Com propostas Descapidas Descompromissadas Você não pode É se deixar Seduzido por elas E continuar Na resistência Inclusive Chamando-as Para o debate Obrigado